rachadas. As obras devem durar cerca de cinco meses. O Ministério Público Federal dispensou a ex-gerente da Petrobras, Venina da Fonseca, de prestar novos depoimentos. Ela falou sobre desvios de verba na estatal, que é alvo de investigação da Operação Lava Jato. A repórter Larice Neves tem mais detalhes. Larice, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. As investigações de desvios de dinheiro na Petrobras continuam. E hoje o Ministério Público Federal, que coordena tudo isso, como você disse, dispensou a ex-gerente da estatal, Venina da Fonseca, de prestar novos depoimentos. O MPF considerou que as informações fornecidas por Venina foram muito abstratas e vagas. De acordo com os procuradores, ela pouco acrescentou aos fatos apurados. Esta é a sétima etapa da Operação Lava Jato da Polícia Federal, que foi deflagrada no ano passado e culminou na abertura de seis ações penais contra executivos de empreiteiras, além de ex-diretores da estatal e pessoas acusadas de operar o esquema de pagamento de propina. E apesar de Venina não ser mais convocada, os depoimentos de testemunhas não acabaram. Hoje foi o terceiro dia de oitivas e foram ouvidas cinco pessoas. Todas testemunhas de acusação. O delegado da Polícia Federal, Adriano Anselmo, os consultores Augusto de Mendonça Neto e Júlio Camargo, além da ex-contadora do doleiro Alberto Youssef, Meripose, e Leonardo Meirelles, apontado como laranja do doleiro. Lembrando que amanhã continuam os depoimentos. As oitivas seguem até o fim da próxima semana. William. Obrigado, Larice. E você vai ver a seguinte...